Canto uma canção bonita Bailando da vida em ré maior Canto uma canção daquela De filosofia e mundo bem melhor Canto uma canção que aguente Essa paulada e a gente bate pé no chão Canto uma canção daquela Pula da janela Bate o pé no chão Sem o compromisso estreito De falar perfeito Coerente ou não Sem o verso estilizado O verso emocionado Bate o pé no chão Canto uma canção bonita Falando da vida em ré maior Canto uma canção daquelas De filosofia e mundo bem melhor Canto uma canção que aguente Essa paulada e a gente bate o pé no chão Canto uma canção daquela Canto uma canção daquela Canto uma canção daquela Canto que não silencia Canto uma canção daquela Canto uma canção daquela Canto uma canção daquela E bate o pé no chão Sem o compromisso estreito De falar perfeito Bate o pé no chão Sem o verso estilizado O verso emocionado Bate o pé no chão Canto uma canção bonita Falando da vida Em ré maior Canto uma canção daquela De filografia E mundo bem melhor Canto uma canção Que aguente essa paulada E a gente bate o pé no chão E hoje quem não cantaria Grita a poesia Bate o pé no chão Muito obrigado Muito obrigado 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 Obrigado